Eu sou autora desse livro aqui, a Bienal de São Paulo e América Latina, Trânsitos e Tensões. Eu vou começar aqui o meu vídeo lendo um trechinho da orelha do livro que foi escrita pelo professor Emerson Dionísio de Oliveira, da UNB, e ele apresenta o livro nesses termos. A Bienal de São Paulo e América Latina, Trânsitos e Tensões, investiga o protagonismo da Bienal de São Paulo em suas duas primeiras décadas, 1950, 60, 70, digamos assim, ao apresentar novas conexões e analisar os regimes de visibilidade entre essa grande mostra e o sistema da arte latino-americana. Tradicionalmente, a Bienal paulistana é associada a seu caráter internacionalista, pois seus gestores olharam predominantemente para a Europa, preocupados em participar dos jogos de poder que organizavam a circulação de arte nos anos 1950 e 60. Nesse tocante, o livro ajuda a leitura a aproximar-se de outras conexões a descolonizar o tema. Eu escolhi esse trechinho para começar porque ele vai, de fato, no cerne do meu objetivo. O meu objetivo com essa pesquisa, que foi de grande fôlego, digamos, era de pensar sobre o impacto da Bienal de São Paulo logo após a sua fundação. O que que isso significou? O que que significou para a América do Sul e a América Latina em geral ter uma exposição de arte nesses moldes, em grande escala, e, bem ou mal, bem sucedida, porque até hoje a Bienal de São Paulo, ela continua. Se a gente for analisar, assim, o que que aconteceu na sequência, nos anos 70, 60 e 70, houve a criação de uma série de Bienais de Arte na América Latina, que, infelizmente, por questões ligadas a fatores econômicos, inclusive políticos e etc., não vingaram no tempo, mas há um número expressivo de Bienais de Arte que ocorreram na região nesse período. Então, eu vou ler um trechinho pequeno aqui do meu livro, que começa na página 71, bem no final. Mesmo jamais adotando uma postura latino-americanista, a Bienal de São Paulo, a meu ver, propiciou a formação de redes de contato continentais inéditas, bem como o estabelecimento de relações interinstitucionais mais consistentes, gerando, assim, novos fluxos culturais menos desiguais, embora certamente atravessados por interesses diversos, principalmente de ordem geopolítica. Ademais, o êxito do evento brasileiro, que conferiu visibilidade internacional à sua cidade-sede, no caso São Paulo, e forneceu um modelo bem-sucedido de aliança cultural empresarial, com ganho de capital simbólico expressivo para seus mecenas, favoreceu a propagação de mostras artísticas similares, de maior ou menor escala, por outros países latino-americanos entre os anos 60 e 70, mesmo que várias dessas mostras não mais quisessem replicar a estrutura e a lógica competitiva de Veneza e de São Paulo. Então, é bom lembrar que a Bienal de São Paulo, ela, de fato, replicou o modelo da Bienal de Veneza, que foi criada, assim, de uma maneira não tanto assim programada, em 1895. Em 1950, 51, a primeira edição da Bienal de São Paulo é em 51, Francisco Maratatarazzo Sobrinho, industrial, de origem italiana, que já havia criado o Museu de Arte Moderna de São Paulo, decide tentar estabelecer essa mostra recorrente de arte também no Brasil. E ele toma como modelo a Bienal de Veneza. No período em que eu trato, nesse período, em 50, 70, esse próprio sistema, esse modelo de exibição, ele se torna objeto de críticas em vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo aqui. Então, quando eu digo que a Bienal de São Paulo impactou o meio artístico da América Latina e propiciou a formação de outras mostras, outras bienais de arte em diferentes países do continente sul-americano e também do Caribe, da América Central, eu não estou querendo dizer que essas bienais se interessavam por replicar esse modo de exposição, um sistema de premiação muito refinado. Mas eu digo que a Bienal de São Paulo, de fato, impactou porque ela demonstrou, ela deu a ver que era possível fazer isso em países periféricos e, com isso, chamar a atenção para a produção artística que ocorria nessa região. Entre 1935 e 1943, a cidade de Salvador, Bahia, recebeu diferentes graus de atenção de um grande número de pesquisadores e intelectuais estrangeiros. Todos eles impressionados, sendo seduzidos pela magia dessa cidade, em grande parte, resultado da sua cultura popular negra. Donald Pearson, Robert Park, Ruth Landers, Lorenzo Dautana, E. Franklin Frazier, Steven Schweig, Francie e Melville Hescovitz. Frazier, Turner e Melville, Frances Hescovitz realizaram trabalho de campo em Salvador, de 1940 a 1942. Disso trata meu livro. Frazier foi muito mais do que um assistente de seu marido, atuando como um antropólogo de alto nível. Esse livro é uma leitura da formação dos estudos afro-brasileiros e, em menor escala, dos estudos africanos e afro-americanos através da trajetória interrelacionada e transnacionais desses quatro pesquisadores. Se há alguma originalidade, esse trabalho, ele se situou na comparação da trajetória, do estilo e da agenda desses quatro pesquisadores diferentes e ainda, de alguma forma, convergentes e na tentativa de relacioná-los com o contexto intelectual brasileiro, que mostrou naqueles dias muito menos densidade e organização do que o seu equivalente americano. É, portanto, uma dupla comparação entre quatro americanos e entre americanos e pesquisadores sediados no Brasil. O material que é apresentado se baseia na pesquisa espalhada por duas décadas, de 2000 a 2020 e 2021, nos arquivos que hospedam os trabalhos desses quatro intelectuais notáveis, rivais e ainda bons colegas ou mesmos amigos. Turner Frazier foram amigos por toda a vida. Frazier e Hescovitz eram colegas e, no final da vida, amigos. Turner e Hescovitz tinham uma relação profissional cordial e mutualmente benéfica, embora desigual. As visões opostas de Frazier e Hescovitz chegaram a um grande público. Através da publicação na American Sociological Review de um artigo de Frazier, seguido por uma réplica de Hescovitz, é uma réplica, uma tréplica de Frazier. O debate expôs as tensões entre um sociólogo e um antropólogo americano, ambos utilizando o serviço de intermediários brasileiros, que eram eles mesmos partes interessadas na disputa, já que estavam em questão da construção dos estudos afro-brasileiros como um campo acadêmico, pela primeira vez. Ele revela aspectos interessantes sobre a forma como a antropologia se define como uma disciplina diferente da sociologia, mostrando como, já naquela época, o estilo e a linguagem dos sociólogos e antropólogos e linguistas, mais seco ou sóbrio para os primeiros e enfaticamente românticos para os segundos, se relacionavam com uma abordagem relativamente diferente do mesmo fenômeno, nesse caso, as origens e a causalidade das formas culturais negras no novo mundo. A estrutura familiar negra foi resultado da escravidão e mais tarde da adaptação à pobreza ou foi resultado de africanismos, da sobrevivência de formas tradicionais da vida e cultura africana adaptada à vida no novo mundo? Como veremos ao longo do livro, para além dessa abordagem, existem duas diferentes perspectivas sobre a luta antiracista, e tal debate antecipa uma questão-chave que surgirá novamente nos anos 70 e como parte da discussão sobre o multiculturalismo nos anos 90. Trata-se do uso político da diversidade cultural e do essencialismo étnico, o estratégico, na luta pela emancipação do racismo antinegro. A escolha do Brasil e da Bahia como local ideal para uma pesquisa tão grande e politicamente relevante sobre a cultura negra e as relações raciais do novo mundo foi resultado de um processo mais longo, ao longo do que começa nas décadas de 30. Foi um processo que corresponde à sinergia entre a política cultural do Estado Novo e a introdução da sociologia e da antropologia como disciplina acadêmica nas universidades brasileiras. Foi também o período em que, pela primeira vez, ocorreu uma incorporação simbólica das origens africanas de grande parte da cultura e da religião popular das brasileiras na representação cultural oficial da nação pela ditadura populista Getúlio Vargas. Tal processo, evidentemente, fez o Brasil um lugar ainda mais interessante para visitar e pesquisar sobre a população afro-brasileira. É claro que o Brasil foi promovido um lugar ideal para se pesquisar as relações raciais, sobretudo num mundo feito de tensões. A guerra já tinha eclodido, o genocídio contra judeus, eslávios, homossexuais e comunistas na Europa continental, já estava se anunciando, já era em curso e a segregação racial nos Estados Unidos precisava definitivamente de modelos onde as relações raciais podiam ser mais cordiais para que fosse simbolicamente e politicamente derrotada. Por isso, a Bahia se tornou, durante alguns anos, field station em Bahia, uma estação de campo ideal. Olá, eu me chamo Fernand Serizar Agil e sou professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Paraná. No final de 2023, eu lancei pela editora da Unicamp o livro Pelo Prisma Rural, que é esse aqui. O livro é composto de três ensaios. Numa primeira parte, eu que tenho um cunho mais historiográfico e teórico, eu busco analisar a noção de regionalismo em âmbitos diferentes da experiência literária brasileira. Por exemplo, eu tento mapear quando e por que razões o conceito surgiu na vida mental brasileira. Num outro ensaio, eu busco analisar as relações e as tensões entre o modernismo brasileiro e a noção de regionalismo. E num terceiro ensaio ainda, eu estudo a noção de regionalismo no grande crítico literário, que é Antônio Cândido. E busco também mapear as noções, ou a noção, eu diria que são noções variadas, de regionalismo no pensamento social e literário de Antônio Cândido. Já na segunda parte do livro, eu analiso nove romances num espectro bastante abrangente, porque eu começo com Os Jagunços, do Afonso Arinos, que é do final do século XIX, e chego até a análise, ou pelo menos um esboço de análise, do romance de Itamar Vieira Jr., o Torto Arado. Quer dizer, e no meio desse espectro bastante amplo, eu também busco estudar o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Bangué, de Zé Lins do Rego, o romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que, embora não seja, obviamente, eu não considero como romance uma ficção rural, mas o que eu busco, pelo menos, demonstrar ali, é que essa matéria rural está presente na constituição dessa narrativa de Clarice Lispector também. E ainda analiso meu tio Iauretê, de Guimarães Rosa, Sargento Getúlio, João Baldo Ribeiro, entre outros. Para dar, pelo menos, uma palinha do que eu fiz nesse livro, eu vou ler para vocês o final, o último ensaio, que se chama Romance Rural em Três Tempos, em que eu encerro a análise com uma comparação entre três romances de três momentos diferentes. O Inocência, do Visconde de Toné, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o Torto Arado, como eu disse já, do Itamar Vieira Júnior. Então, eu vou ler para vocês o final do ensaio, que diz o seguinte. Para encerrar, uma pequena relação entre os três romances. Inocência e Vidas Secas se constroem em torno de uma tensão, de um conflito entre temporalidades históricas simultâneas e contraditórias, que se situam em níveis diferentes em cada romance. No caso de Inocência, esse caráter conflitivo se configura a partir da origem social de cada personagem e do andamento do enredo, que evolui com entrechoque social e temporal entre os valores do mundo patriarcal, rural e os valores de certa modernidade romântica. Já a Vidas Secas se constrói por meio do atrito permanente e sistemático de classe entre a voz figurada do intelectual e a matéria rural que essa mesma voz enuncia. Por fim, Tortorado, ao contrário dos dois outros romances, sugere, ao menos em parte, suspender o caráter conflitivo do mundo rural, representado pelos expossuídos, pobres negros, para se tornar uma afirmação desse grupo, o enunciado afirmativo e positivo desse mundo e desse grupo. Mesmo a violência, a brutalidade e a exploração de classe retratadas no plano da ação surgem como superação e afirmação diante do processo de brutalidade geral, particularmente das figuras femininas negras. Nesse sentido, a objetivação da violência e da exploração de classe presente no relato dos acontecimentos fica abarrada à forma narrativa e à experiência subjetiva dos personagens. Tortorado se alça a um certo tipo de idealidade desse mundo. E o que ganha em idealidade tende a perder em voltagem crítica, ou seja, tende a perder em forma literária de representação da perspectiva dos de baixo do mundo rural, que é a sua real intenção ficcional. Ao contrário de inocência e vidas secas, que estende a corda do conflito e da contradição a um limite não pouco exacerbado. Olá a todos, eu sou Rafael da Silva da Silveira, o autor da obra Projetos de Matematização da Lógica, de Raimundo Lula e Giuseppe Piano. E entre em contato com vocês por esse vídeo para comentar um pouquinho sobre a obra e a relevância dela para o mundo da lógica e para a pesquisa. O trecho que eu escolhi para ler para vocês faz parte da introdução da obra, ela está contida na página 30, e ela guia quais são os procedimentos, quais são as etapas que nós seguiremos nessa obra. A teoria do silogismo é o ponto de partida para os projetos de matematização e formalização da lógica. Sendo assim, este livro tem três grandes propósitos. O primeiro é possibilitar uma visão linear do desenvolvimento da lógica, relacionada com conceitos matemáticos, disposta a partir de combinatórias aplicadas a mecanismos, cujo objetivo era provar a existência e a qualidade de Deus, na elaboração de um compilado de axiomas e deduções oriundas da perspectiva lógico-matemática. O segundo propósito desse livro é o de analisar e distinguir os conceitos referentes à linguagem, ou seja, naturalidade e artificialidade, formal e informal, características fundamentais, representação simbólica, entre outros, que possibilitam investigar o impacto de uma linguagem como ferramenta de expressão de uma sequência de inferências e deduções. Por fim, o terceiro propósito é o de observar o impacto das linguagens formais no processo de desenvolvimento da lógica e se tais linguagens foram capazes de expressar de maneira satisfatória as deduções lógicas. Para discutir o processo de matematização da lógica, o presente trabalho está dividido em três capítulos. O capítulo 1 apresenta uma análise da linguagem, suas particularidades e definições, como linguagem natural e linguagem artificial, bem como discute os conceitos de formal e formalidade, vista as particularidades, formal como dessemantificação e formal como computacional. Além disso, apresentam-se algumas relações entre os debates sobre essas linguagens formais no âmbito da lógica. No capítulo 2, analisamos os autores que buscavam matematizar o pensamento como forma segura e confiável. Os autores estudados foram Raimundo Lulio, analisando a sua obra Ars Magma e uso de variáveis e análises combinatórias que permitem compreender a existência e a qualidade de Deus. Ressalta-se também que o autor, nessa obra, apresenta uma forma mecânica de trabalhar com as combinações por meio de discos sobrepostos e as figuras provenientes deles. Sebastião Esguerdo, na obra Faros, em que trabalha com uma combinatória de proposições do que se refere à forma, qualidade, quantidade, condições e estrutura, partindo da silogística aristotélica para introduzir os silogismos hipotéticos puros, mistos e compostos. De maneira distinta na maioria dos estudos sobre esses autores, analisamos Thomas Hobbes e a compreensão de raciocínio por meio da soma e subtração de notas, termos e nomes na obra De Corpore. Assim, concluímos este capítulo com análise de Leibniz na obra Ars Combinatória, tendo como finalidade a axiomatização do pensamento por meio de cinco axiomas base, bem como as relações através da combinatória e do cálculo oriundo da matemática, o pertencimento, a transposição, a inserção e a definição do termo nihil, conhecido como nada, e o projeto de tradução da álgebra de conceitos para álgebra de proposições, visando a formação do cálculo rationaturno. O capítulo 3 aprofunda discussões sobre os pioneiros da matematização da lógica, Georg Bull, nas obras Análise da Lógica Matemática e a Investigação das Leis do Pensamento, nas quais apresenta sua álgebra aplicada às proposições, transcrevendo-as em expressões matemáticas, assim como a utilização dos valores de verdade e falsidade com os valores 0 e 1, utilizados de acordo com as regras de potenciação. Posteriormente, analisamos Augusto de Morgan, cujas obras analisadas foram as primeiras anotações lógicas, a lógica formal e o cálculo de inferência, necessidade e probabilidade, elementos da aritmética e os sílabos. E, por fim, Giuseppe Piano, com os princípios da aritmética e os volumes do formulário matemático, com a compilação de anotações, axiomas e deduções referente à lógica matemática. Essas obras e esses autores foram escolhidos para tal análise por se destacarem nas contribuições diretas ou indiretas no desenvolvimento de uma linguagem informal que buscava ser capaz de exprimir de maneira segura e precisa os diversos objetivos da lógica às existentes. É válido ressaltar que a reconstituição histórica do projeto de matematização da lógica apresentada nesse livro foi intencional para possibilitar uma análise mais fluida, pois, como mencionados anteriormente, o desenvolvimento dessa linguagem informal de cunho matematizado não ocorre de maneira contínua e também sofre variações no desenvolvimento de outras lógicas com o passar dos anos. Espero que gostem da obra, estou à total disposição de vocês e façam uma ótima leitura. Abertura Abertura Amém.